Gaepo ontem na apreensão de computadores no imposto de combustível? Não, nós não confirmamos, nós até recebemos essas informações, mas a notícia dava conta, salvo engano, de Gaepo e não Gaepo. Nós não confirmamos, todavia, todos os fatos, eles devem ser verificados. Então, nós também não podemos descartar que isso seja, por exemplo, uma denúncia indireta. Os fatos também precisam ser verificados. Obrigado.